E aí E aí Tá Cadê o tá 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 Qual é a palavra que você vai formar? Tá Deixa eu ver Essa aí, né? Não 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 Ainda tem ficha virada, ó Desvira a ficha Que ficha? Aí o Du Mas não é esse É? É Tamanduá Tamanduá Cadê o ar? Cadê o ar? Cadê o ar? Cadê o ar? O ar tá bem aqui O ar tá bem aqui Ah, eu que não sei mesmo Pronto, já fez o Tamanduá Eu sei, você tá feliz hoje, hein? Tô vendo que você tá feliz Mas quando você já falou que não comeu chocolate, né? Tucano 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 Travel 腕 Travel Alguém Particip storyline Sim Será que fugiu daqui o N e o O? Aqui, N e o O Achou, muito bem Violão Violão Vi, vem, vi Vem, 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 vem Eu tô gostando de ver, você hoje tá realmente feliz Vi, cadê o Vi? Vi Xô O O Lã, o L e o A O L e o A Será que é esse? Lã Violão Próximo, tijolo Tijolo Cê? Cadê o tí, cadê o tí, tí ? Cadê o tí, 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 tí. Eu, Tí jô, G, b, o, O Não, mas está certo, é com J mesmo, tijô, ló. Agora, tábua, tem o ano, tá? Não, é esse tá. O outro tá. Onde será que está o outro tá? Não é esse aí. Tá fugindo daqui? Ó, tem um lá ali no final. Não tá dentro da sacolinha não? Tá lá. Olha, arruma aí, organiza aí, tá desarrumado. É madeira, tá? Isso aí é madeira. É o M e o A. O M e o A, Má. Má. Má, D, D e o E, D. Má, D e o E, D e o E. Má, D e o A, Má, D e o A. Má, D e o A, Má, D e o A. E aí, Lucas, já dá para saber quantas sílabas tem cada palavra dessa? Agora, abacaxi. A, eu acho que não é esse aí, não. O A, eu acho que não é esse aí, não. Dois anos. É esse aí. A, B, B, B. B. K. A. K. XI. Como é que se escreve o XI? XI Mas não é esse. Não é esse aí, não? Não é esse. É, muito bem. Um abacaxi. Pode fazer aqui, desse lado aqui agora. Agora isso aqui é o último, ó. Não. Não, ainda tem a borboleta. Não, faz aqui, ó, do lado. Não tem nada, não. A é a xícara. XI. XI I. XI. I. K. R. U. R. U. A. Para a xícara. Certo. Vou. Agora você vai fazer. Vou. É outro, né? Vou. 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 Le. Le. Tá. Tá. E essas duas palavras aqui sobrou da onde? Esses dois pedacinhos? Abacaxi. Abacaxi não é. Tá sobrando. Esses dois aqui tá sobrando de algum canto. Aqui. De onde é? Esses dois pedaços. Do. Tá mandoar. Que você falou que tinha sumido. E agora? Terminou. Completo. Então, me diga uma coisa. Você já fez as palavrinhas e viu que elas formam sílabas, né? Então, me diga. Quantas sílabas tem a palavra abacaxi? Abacaxi. Conta aqui. Bora contar? Duas. Vamos contar. Para ver se é duas. Primeira sílaba é o? XI. XI. Uma. Segunda sílaba é o? K. Duas. Terceira sílaba é o? Para. Quanta sílaba? Três. Muito bem. E o tamanho do A? Conta aí pra eu ver. Conta aí. Tô mandoar. Quatro. Muito bem. Você está de parabéns.